Grande abraço a você que se liga nas redes sociais do Jornal Hoje, também em hoje.com. Mais uma sabatina com os candidatos a governador do Estado de Goiás nas eleições 2018. Hoje estamos recebendo o candidato pelo DEM, senador Ronaldo Caiado. Senador, obrigado pela presença aqui no Hoje, a disponibilidade de conversar com a gente e também com os internautas do Hoje. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade que me é dada aqui pelo Jornal Hoje, podendo falar aí com milhares, não só de Goiânia, mas pelo país afora, neste momento importante, da política no seu cenário nacional, cenário estadual. Muito obrigado, Rubens Salomão, ao Vence Lau, ao Lucas. Muito agradecido aqui pelo espaço que me é concedido para falar de um tema que tem que ser preponderante neste momento. Afinal de contas, dia 7 nós vamos escolher aqui quem vai governar o país, o Estado, o Senado e também as câmaras no sentido de Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados. O senador já fez os cumprimentos, mas seguindo nas apresentações, a entrevista comigo, o colunista Rubens Salomão, com o repórter Venceslau Pimentel e o repórter Lucas de Godói. Senador, começando falando sobre as questões partidárias e como o DEM e mais 11 partidos, uma coligação com 12 partidos, chegaram à candidatura do senhor. Como é que foi sendo construída essa aliança, senador? Muito antes das convenções, o senhor chegou a ter mais do que 12 partidos em torno da pré-candidatura do senhor. Como é que chegou a essa aliança, essa coligação com 12? Primeiro porque o sentimento é muito forte de mudança no Estado de Goiânia. É impressionante por onde você caminha. Rubens Salomão é algo assim, é espontâneo. As pessoas chegam e falam, caralho, nós vamos mudar, nós queremos mudar, é algo que mostra que tem uma simpatia nesse processo. Com isso, o que ocorreu? Esses partidos todos se aglutinaram em torno de uma proposta, que deveria sair dali o candidato ao governo do Estado pela oposição, unidos para poder fazer uma oposição e mudar o Estado. E, com isso, todos esses partidos deixaram de ser partidos satélites e passaram a ser partidos que passaram a compor um projeto de governo e, ao mesmo tempo, poder auxiliar a governar o Estado de Goiânia. E, com isso, nós ampliamos a nossa base. Você é de convir que, durante esses anos da minha vida, eu tenho derrubado algumas teses que tentam jogar sobre mim. Principalmente essa de desagregador, que o senhor não junta. E você, olha, Caiado não ganha eleição majoritária. Ganhei para o Senado com uma vaga só, onde o candidato do governo não teve sucesso, que é uma falta inédita. Segundo lugar, olha, o Caiado não aglutina os partidos, vai sair isolado. É a maior coligação que tem de número de partidos. Depois, olha, o Caiado sabe como é que é, ele chega naquele patamar, depois ele cai. Teto. Tem teto. Daí a pouco, toda hora eu estou furando o teto. Cada hora eu estou rompendo o teto. O senhor está estabilizado nas enterações de voto, senador. Não, mais de 40%. Se você votar em votos válidos, quanto é que isso dá? 40% em votos válidos vai para 68%. Então, quer dizer, você nota que este é o fato, que quando as pessoas querem rotular os outros, não é um caminho correto. Mas, senador, nesse sentido, os partidos não são grandes, são partidos pequenos, a maioria, e apesar de isso ter a maior coligação, tem o quarto tempo de rádio e TV. A quarta estrutura na prática de fundo e de tempo. Isso não é um prejuízo, não é uma situação ruim também para a campanha? Veja. Na comparação, não é? O que é que é importante na campanha? É importante que você tenha discurso. Os outros não têm discurso. Entende? Eu tenho muito cuidado com isso. Porque o dia que o candidato perde o discurso, o Rubens Salomão, ele perde a credencial. Entende? Então, é fundamental que você faça uma composição, mas que não quebre aquilo que é a coluna vertebral da sua campanha eleitoral. É a independência de promover mudanças, está certo? É estar desvinculado do atual governo, que chegou no final de um ciclo. É estar desvinculado de um governo federal, que hoje aglutina em torno de tudo que tem de negativo no país e também no estado de Goiás. Então, este é o lado que você, como pré-candidato, tem que se cuidar, para que você amanhã não perca aquilo que é fundamental, que é a sua credencial de falar sobre os temas e de mostrar que você não se curvou apenas a tempo de rádio e televisão. Pelo contrário. Até porque eu sou um parlamentar que, como eu sempre tive muita independência em colocar os temas e debatê-los, eu sempre trabalhei muito com rede social. Eu comecei minha vida no Twitter. Eu não tinha como falar em rádios, jornais e televisão, comecei pelo Twitter. Então, você vê meu Facebook hoje, você vê o Instagram, você vê o Twitter. Então, eu trabalho a rede social como ninguém, como a TV Web, por exemplo, que me acompanha, a TV Catalão. Então, eu há muito tempo já invisto forte na comunicação digital, para que a gente possa ir nas redes sociais, para que a gente possa mostrar que a política não pode ser muito mais negociada, porque aquele partido vai dar um minuto ou vai dar 30 segundos. Mas, mais no conceito da nova política que nós temos que acreditar nela. Candidato, em 20 anos de disputa entre PSDB e PMDB para o governo do Estado, o senhor chega agora, parece, para quebrar essa polarização, pelo menos é o que mostram as pesquisas. Ao que o senhor atribui o seu bom desempenho nas pesquisas? Primeiro, eu diria que eu recebo sempre com muita humildade o resultado de pesquisa. A cada pesquisa, eu trabalho dobrado. Eu intensifico mais ainda minhas ações. Em segundo lugar, por um fato que realmente me chamou muita atenção. Eu comentava até há pouco sobre esse assunto. Eu estava na cidade de Valparaíso, e um dos líderes locais fez a seguinte colocação. A minha filha tem 20 anos de idade e nunca ouviu o outro governo. Você entende? O jovem hoje, a sociedade goiana está cansada. Ou é um, ou é outro, ou é um, ou é outro, em cada lado. Então, o que eles reconhecem hoje? Que tem independência moral, intelectual, para poder promover as mudanças substantivas do Estado. Mudanças que realmente vão melhorar a vida da pessoa, que vai chegar diretamente na pessoa, vai chegar em termos de resultado prático, vai chegar em termos de regionalização da saúde. Você vê um cidadão dizer, senador, eu ando 400 quilômetros, dia sim, dia não, para fazer uma hemodiálise, porque eu tenho uma insuficiência renal. Poxa, o cidadão já não tem vida mais. De repente, você vê o governo colocar na propaganda oficial do pré-candidato ao governo e dizer o seguinte, olha, esta mulher aqui está agradecida por ter esperado cinco anos para fazer uma cirurgia. Meu Deus! Esperar cinco anos para fazer uma cirurgia? Isso ser fato que possa enaltecer um governo? Onde você tem 55 mil pessoas aguardando uma cirurgia eletiva? Então, você vê a falta da segurança. Onde as pessoas hoje, elas não... Até por infelicidade do secretário. O problema hoje é que você, a sociedade, ela não tem confiança mais de fazer um boletim de ocorrência. Por quê? Porque amanhã não tem sequer as autoridades locais, ela não tem um delegado, ela não tem um policial. E, de repente, já fica na mão da gangue, da bandidagem, da facção criminosa, do narcotráfico. Senador, nós vamos, no segundo bloco dessa entrevista, falar bastante sobre propostas, sobre os problemas do Estado, segurança, saúde. Nós vamos abordar profundamente esse tema com o bloco inteiro para falar das propostas. Mas eu entendo o pensamento e a linha de raciocínio que o senhor está dizendo. O senhor está apontando, está vendo, que existe um sentimento de mudança no Estado. É o que o senhor alega. O MDB é a oposição desde a eleição de 1998. O MDB não representa mais esse sentimento de mudança, esse sentimento de oposição ao governo do PSDB? Por que o senhor está liderando a pesquisa e não outro candidato de oposição, que, no caso, é Daniel Villela? E o senhor estava nesse grupo em 2014? Bom, veja, quando você fala que você assume uma posição, não é você que vem chegar e falar. Eu sou oposição. Até porque o eleitor, a população toda, está ali assistindo. Por exemplo, quando o governo quis se usurpar de todos os depósitos judiciais, que chega a mais de dois bilhões de reais, quem é que foi que teve a coragem de enfrentar esse processo? Porque, veja, Rubens Salomão, se você tem uma demanda, o juiz julgou, se você ganhou, o dinheiro é seu. O dinheiro não tem que ir para o Estado. Então, se tem dois bilhões de reais aí depositados, esse dinheiro não pode ir para o Estado, tem que ir para o cidadão. Então, se você e ele estão disputando, o resultado da justiça deu favorável a ele, o dinheiro é dele. O dinheiro não é para o Estado. Ora, se o Estado de Goiás não tem as condições mínimas para poder contrair um empréstimo, porque foi rebaixado, o Estado de Goiás hoje não pode contrair nenhum empréstimo, o Estado de Goiás hoje, ele não tem o aval da União, não tem o aval do Ministério da Fazenda, Então, como é que ele pode tirar um empréstimo de 500 milhões de reais se já está totalmente sucateado? Então, você tem que entender que a sociedade vê exatamente quem é a oposição consentida. Gostou? E quem é a oposição de verdade. Esse é que é o ponto, entendeu? Então, o cidadão mesmo, ele está vendo, ele está enxergando quem é o candidato. Candidato, o senhor, como líder nas pesquisas, o senhor sabe que o senhor será alvo na campanha dos adversários. E o senhor, como todo mundo sabe, não foge a uma boa briga. E a gente começa aqui por ela, porque o candidato Daniel Vilela esteve aqui, sentado onde o senhor está agora, e disse para a gente, para os nossos colegas que estavam aqui, que o senhor representa, tem ainda o DNA do governo que está aí, e que, nas vezes que conversou com o senhor, não entrou a questão das propostas, mas sim projetos pessoais. Como é que o senhor responde a essa primeira... Vingança. Vingança. É, projeto de vingança. Como é que o senhor responde a esse primeiro... Projeto de vingança. De vingança, que o Daniel disse, que o senhor não discutiu projetos de governo, mas projeto pessoal de vingança contra o governo que o senhor teve que sair em 2014. Como é que o senhor responde a essa primeira provocação? Até porque eu tenho que responder para o meu eleitor. Eu tenho que responder para o Estado de Goiás. Eu tenho que responder para 55 mil goiães que estão na fila de espera. Eu tenho que responder para uma vida que tem... Só no parlamento, 25 anos no parlamento, e durante 21 anos fui considerado entre os 100 melhores do Congresso Nacional. Fui reconhecido como o melhor senador da República. em dizer que a segurança pública, a nossa juventude, está na mão do narcotráfico. Eu tenho que responder em relação à educação. Uma das pessoas foram... Das professores foram tiradas a titularidade. Eu tenho que responder com abertura de empregos. Eu não vou entrar nesse tipo de debate, porque esse tipo de debate é inconsistente. Ele vai acontecer durante a campanha, não é, senhor? Sim, mas veja bem. Eu não vou desviar por um lado, que a sociedade deseja o outro. A sociedade quer alguém que tenha independência intelectual e moral para poder fazer as mudanças em Goiás. Estamos discutindo sobre o que se pode fazer de mudanças. Essa preocupação, isso é acessório. Eu até não sei por que um rapaz jovem perder por esse lado. Não é por aí. A política é de ações diretas. A pessoa tem que mostrar capacidade de decidir e capacidade de implantar. E ele tem que ter autoridade moral. Isso é que eu entendo a maneira de governar. Eu não entendo a maneira de governar nesse tititi. Não dá por aí. O goiânico desesperado, como está aí diante desse cenário, que está um Estado que realmente está de oportunidade. O que é que ele quer? É um governante que fala, nós vamos recuperar a Goiânia. E eu amo a Goiânia. Nós vamos resgatar a autoestima do goiano. Nós vamos sair da crise. Nós vamos ser referência nacional. É isso que o povo quer. Candidato, estamos finalizando o tempo do primeiro bloco. Uma pergunta ainda sobre discurso de campanha. As pesquisas todas têm apontado que as mulheres estão indecisas e algumas uma espécie de rejeição à candidatura do senhor. Como que a campanha vai dialogar com esse público? Primeiro, eu não posso considerar que haja nenhuma rejeição. Eu sou um médico. Se tem um projeto de lei que hoje foi vetado pelo presidente à época, está certo, o Lula, é que as mulheres devam ter mamografia desde os 40 anos de idade. Se tem um processo dentro do Senado Federal que foi vetado pelo Michel Temer agora, é que qualquer autoridade policial no município poderá dar ações protetivas às mulheres que sejam agredidas. E foi vetado pelo Michel Temer. Mostrar que quando se trata de doenças raras, eu sou o relator da matéria, a matéria foi aprovada, para que as mães possam ter, pelo menos, condições mínimas de tratamento e de reorientação dessas crianças, como elas serão tratadas e como terão acesso aos medicamentos. Então, quando se fala em relação à saúde, eu, como médico, vou regionalizar a saúde do Estado de Goiás. Eu tenho certeza que toda mãe, o que ela quer mais do que tudo, é dar saúde ao filho dela, é levar os hospitais para essa região, é levar o especialista para o interior. Senador, pode... Então, eu tenho certeza absoluta que é só começar a discussão, o debate, as propostas. Nós vamos continuar falando de propostas também. Essa é uma questão que envolve propostas, ao mesmo tempo de tratar de discurso político, com o senador Ronaldo Caiado, candidato do DEM ao governo de Goiás. Você acompanha as propostas, problemas, soluções, no nosso segundo bloco da Sabatina do Hoje. Confira.